Apoio Cultural Viver Melhor é uma empresa pioneira em Fortaleza focada no atendimento da terceira idade, atualmente estendendo os seus serviços de transporte, cuidadores, fisioterapia e entre outros. A nossa missão é prestar um serviço de qualidade e confiabilidade. Contato 3253 4544 98797 4544 No Brasil, só 25% das empresas do setor de segurança são regulamentadas. A SOS Rastreamento, além de ser homologada, dispõe de central de rastreamento e conectividade 4.0 e equipe permanente de recuperação. SOS Rastreamento, mais de 700 veículos recuperados em 7 anos. Segurança é SOS Rastreamento Beleza, em Maracanau, a Liga Esportiva Local vem movimentando a juventude do município com o campeonato de futebol categoria sub-17. Lógico que nós fomos lá, veja aí. Em Maracanau, a Liga Esportiva vem cumprindo seu papel plenamente, realizando várias competições esportivas. O campeonato sub-17 visa oportunizar os jovens de projetos sociais. O projeto União JB da Pajussara é um exemplo de inclusão social. Comandado por dois abnegados sociais, o ex-jogador de futebol Josi Pereira e José Tiudo, eles participam do campeonato sub-17 com 12 equipes de vários bairros do município, que faz parte da região metropolitana de Fortaleza. Neste jogo contra o Novo Barça, eles até que chegaram a fazer 3x1 pela terceira rodada da fase classificatória. Mas os meninos do Barça correram atrás do prejuízo e conquistaram o empate 3x3. Para eles, o mais importante é uma competição que visa dar oportunidade a quem precisa. Esse projeto do Novo Barça é bom para vocês? É, bastante. Acolhe muitas crianças do bairro, né, também. Muito jovens. Qual é o bairro? Novo Maracanau. Certo. E muitos jovens que podiam estar fazendo coisas erradas e estar aqui querendo realizar um sonho de jogar bola. Parabenizar o Josi e o Tiudo por esse projeto que está oportunizando vocês, né? Aqui na Pajussara. Quero agradecer muito aos Josias aí, ao presidente Tiudo, e o resto do grupo, o Iori, tem outros campeões aí, que estão fazendo o máximo para botar nós nesse campeonato aí, para nós entrar para ganhar, ser campeão do campeonato, estão trabalhando muito, foco na... E acima de tudo, aparecer para o futebol, né, né? Acima de tudo, pode sair um jogador, dois, três, para viajar, e é isso aí. Eu estou de parabéns. Eu vejo que esse projeto aqui na Pajussara é um projeto antigo, que começou há bastante tempo com o seu Paulo, né? E você está dando sequência aqui na audiozinha. Eu creio que seja, porque a nossa intenção é sempre, como eu falei anteriormente, socializar, né, e preparar-los para o mundo do futebol. Então, a intenção da gente é sempre trabalhar eles para que eles cheguem aos seus objetivos, para que não venha a cair no mundo da esparrela, né? Esse é um projeto puramente social, é esperar que daqui, se não sair um atleta, saia um cidadão, né, Tiúdo? É, a gente está me preparando para isso, né? Atleta ou cidadão, né? Esse é o nosso objetivo. Parabéns, Tiúdo. Na última matéria do programa de hoje, vamos conferir o segundo bloco do placar Suburbano, com muita bola rolando por vários campos do subúrbio do Estado. Roda aí, Cezinha. A gente começa destacando a goleada do Águia de Ouro, do professor Coache Baladeira, seis a três, sobre o Vasco de Gereissati, com destaque para os artilheiros. Rafael Baladeira, três vezes, Preto, Guru e Marquinho Choumê, voltando em grande estilo, marcando por duas vezes, dois belos gols. Parabéns à turma do Águia de Ouro. Guaíuba Master, um, Atlético de Madrid, do Carapió, dois, Cruz Azul do Barracão, zero, quatro para o Vila Nova Master, fundo de quintal do Bom Jardim, quatro, ACM do Parque São José, três, Aliança Cidade Nova, três, Novo Granja, cinco, Borúcia do Tancredo Neve, zero, Fiorentina do Bom Jardim, um, Ajex da dois mil, um, Master de Pacajus, também um, Rural Master de Pacajus, dois, Arizona Futebol Clube do Gereissati, zero. Domingo Show de Messejana, um, Atlético da Vila Manoel Sátio, também um, num clássico do futebol suburbano na Arena, Morilão, esteve presente. Dupi Futebol Clube, um, Juventus Master, um, Kikre Master de Messejana, dois, os amigos do Jatobá, também dois. Nona rodada, aberto do Bolão Futeonze, União São João, do Siqueira, zero, Associação Atlético do João Vinte e Três, um, Monguba Misto, zero, Perdigão do João Vinte e Três, zero, Santa Lúcia do Mundo Binho, um, Juventus do João Vinte e Três, quatro, Pai Sandu do Itaperi, três, Pedreira Futebol Clube, também três, Novo Esquina, seis, Autosport, zero, Vila Rica, três, Juventus, um, Campinense do Gereissati, dois, Unidos Futebol Clube, um, Penharol do Tancredo Neve, sete, Santos, zero, Argentino Racha do Barroso, quatro, quatro para o Mangueira Esporte Clube, Timbu do Eusébio, cinco, Juventus do Pio Doze, um, América da Aldeota, dois, Inter do Demófito Rocha, um, Guaraçol do Eusébio, cinco, Novo Mestre do Gereissati, dois, River Plate da Pajussara, seis, Real Madrid do Bom Jardim, dois, Paragaba Futebol Clube, zero, dois, para o ACM do Bom Sucesso, River Plate da Pajussara, seis, Real Madrid do Bom Jardim, dois, CRB de Maracanã, o zero, São José Futebol Clube, dois, Valência da Pajussara, dois, Manchester City da Calcaia, um, Sumaré, cinco, Grêmio da Messejana, zero, Come Quieto do Barroso, cinco, Bola na Rede, dois, do Bom Sucesso, Jubaya de Maranguapo, cinco, PSG do Canindezinho, dois, Grêmio do Pacheco, três, Barradão de Iparana, zero, gols de André Bagri, André Sardinha e Lau. Dia oito, grande torneio de futebol organizado pela diretoria do Grêmio do Pateco, tendo à frente o amigo Davi Pacheco. Vamos parabéns com a cobertura do Bola Cinco. As informações da Central de Futebol Amador do Estado, à frente o professor Edivan Zuzasuzatti, Davi Índio e Bené do Penedo Maranguapi. Apoio cultural, a faiataria, o caçador, três de maio para o Rio Branco. Organização, comandante Amax, que fez a cirurgia e se recupera plenamente. Boa recuperação para o comandante Amax e Águida Winajara. Vamos mostrar aí uma vinheta muito bonita do Adalicafe, do Marcelo Fonteles. Mostra aí, por favor. Eu quero dizer, João, que o Marcelo Fonteles, ele tem assessoria esportiva do lado, na parte de arbitragem. Inclusive, ele está comandando o intermunicipal. O Sinal, muito bem, é um profissional, né? Ele é inspetor da guarda de Calcaé, mas tem um tempo dele dedicado ao esporte amador. Então, vamos parabéns para esse jovem, esse amigo, Marcelo Fonteles. Antes de passar para você, quero dizer que nesta sexta-feira você foi convidado, Sérgio Ricardo, mas todos convidados para a inauguração da faculdade escola, doutor Danilo Sobral, sexta-feira, a partir das 19 horas, em Guaiúba. A primeira faculdade, a faculdade que vai levar o curso, o saber, o ensinamento, a educação para o povo de Guaiúba, tão marginalizado desses 40 anos para cá. Então, está chegando essa faculdade aí, com apoio total do dono... É um investimento de família, a faculdade que custou mais de um milhão da família. Então, parabenizar, doutor Danilo Sobral, vamos estar presentes, convidar esse povo todo aí da região metropolitana. Virais autoridades estarão lá e eu vou representar o nosso programa, porque o doutor Danilo Sobral merece. Muito bem, olha, eu gostaria de mandar aqui registrar que o Novo Holanda do Edson Queiroz jogou contra o Bom Jesus lá do Curiol. Foi 7x4 para o Novo Holanda. Truva de gol. E o destaque para o Renê. Agora, eles foram muito bem recebidos lá e o destaque é o treinador que vem revolucionando o subúrbio, é o Rogério Senho do subúrbio. É o pedaço de bolo. E também mandar os parabéns para o Bira, que fez o aniversário. E o nosso, hoje eu tenho uma alegria, porque eu estou sendo dirigido pelo César Campelo. César Campo, César, gente muito boa. Um petente, um petentíssimo. Funcionário há 37 anos da TVC, exemplar. Duas pessoas me ligaram aqui perguntando, Pastore, pergunte o professor João, se o pedaço de bolo, se o bolo é Sousa Leão ou o Luiz Filho. Aí a bola é sua. De macaxeira. Márcio, um abração. Foi bom demais nós estarmos mais uma vez juntos aqui. Foi bom ainda mais estar aqui ao lado do Sérgio Ricardo, que é uma pessoa super organizada e onde ele entra, a coisa dá certo. Um abraço aí a todos. Um bom final de semana. E sexta-feira, sábado agora, a OAB vai para a vitória em cima do Benfica. Um abraço para o Fernandes, que é o neném, né? Um abraço aí, mais coisas importantes. Dede, já agradecemos a participação. A gente agradece aqui, em nome da FETRIES, a presidenta, a dona Fátima Figueiredo. E vamos torcer que o Intermunicipal dê a continuidade pelo Estado, através do nosso governador Camilo Santana, e o secretário Rogério Pinheiro, né? Nós estamos torcendo que esse Intermunicipal dê continuidade. Ele veio da PCDEC, né? Veio da PCDEC. A nossa preocupação é que isso seja, independente de quem esteja à frente, isso dê uma continuidade e faça com que o Estado se estimule com relação ao esporte, que é o esporte, de modo geral, hoje. Só para vocês terem uma ideia, a demanda da FETRIES, nós temos hoje quatro projetos. Desses quatro projetos, emprega 400 pessoas. Boa parte dessas pessoas que estão empregadas são profissionais da área da educação física, né? Temos mais de 114 núcleos espalhados por Estado do Ceará. Então, isso aí é uma demanda de participação. E quatro projetos grandes? E quatro projetos grandes, né? O projeto que está em contexto maior, que é o Atleta Cidadão, né? Aí vem o Superação, o Mão Amiga, né? Todos são projetos que, além de estar empregando... Envolvem ex-jogadores? Envolvem ex-jogadores. O Atleta Cidadão, onde envolve mais os ex-jogadores, né? Isso aí, para a FETRIES, que se habilitou nessas ações, se fortalece não só o beneficiado, como o Estado, no modo geral, por estar gerando emprego. Sérgio, eu só queria... Obrigado, pastor. Eu queria dar um abraço para o Loh, que é um representante da FETRIES lá no Cariri. O Loh mandou aquele material. O Loh, Loh. Excelente. O Loh acompanhou o nosso programa, a nossa audiência lá no Cariri. O Vanderlo Guedes, né? O Vanderlo Guedes. O Vanderlo é o Loh, né? O Loh. Então, esse pessoal, o Lucinho e Sobral, que tem um projeto lá, oportuniza a juventude. Todo mundo acompanha. O Lucinho manda a notícia para a gente, que a gente tem o maior prazer. Então, até quarta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. O Bola 5 fica por aqui, prometendo voltar na próxima quarta reprise, quarta às 19h, reprise às 11h15 da noite. Boa noite, um abração. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri